Música A comissão de servidores públicos da Alerj vai realizar reuniões individuais com cada categoria de concursados da Polícia Civil que aguardam a convocação Assim como ocorreu com os aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros essa foi a sugestão da audiência que debateu os concursos em aberto da corporação nesta segunda-feira No encontro, cada categoria pode lembrar suas demandas referentes aos concursos de 2005, 2008, 2013, 2014 e 2021 Para os aprovados no concurso de inspetor de polícia de 2021, por exemplo a expectativa é que o número de vagas para ingressar na Academia Estadual de Polícia, a Acadepol, seja ampliado já que existem mais de mil cargos vagos nesta função Nós temos cerca de 1.500 aprovados que já concluíram toda a primeira fase passaram pela objetiva, passaram pelo TAF, passaram pelo psicotécnico e acabaram de entregar o exame médico então já estão prontos, só aguardando a convocação para a Acadepol e até hoje o que nós temos são as 100 vagas iniciais do edital foi aumentado o número de vagas para o TAF Ou seja, já era esperado que não se aumenta o número de vagas no TAF sem que se haja uma previsão do aumento de vagas efetivas só que até hoje nós não temos nada oficial em relação a esse aumento de vagas efetivas De acordo com o subsecretário de gestão administrativa da Polícia Civil o aumento de cargos está sendo pleiteado mas é preciso cautela e responsabilidade fiscal Além disso, de acordo com ele, os concursos mais antigos possuem questionamentos jurídicos muito relevantes Nosso olhar é sempre benevolente, mas a gente tem essas questões jurídicas aí para compor Temos interesse sim, mas tem essa entrave aí dos cargos que o governador do estado, a gente está sempre pleiteando a ele, sempre sensibilizando a ele e o governador Cláudio Castro é muito sensível à polícia judiciária Então a gente acredita que talvez há um aumentozinho de cargo aí estamos pleiteando, mas nós entendemos que o estado do Rio de Janeiro está ainda no regime de recuperação fiscal Muito salutar para a rigidez das nossas instituições Para os parlamentares é fundamental finalizar essas discussões com respostas efetivas à categoria Eles esperam que as reuniões individuais possam trazer as definições de cada entrave jurídico e o que pode ser feito ou não para cada concurso Dizer de uma forma genérica que tem limitações jurídicas É claro que tem limitações jurídicas, senão a gente não teria um auditório lotado de pessoas e concursos de tantos anos atrás O que a gente precisa de fato é entender quais são essas limitações jurídicas para tentar de braços dados com o Parlamento, com o Poder Executivo, com o Ministério Público tentar superar essas questões jurídicas O deputado Rodrigo Amorim quer evitar que erros passados sejam atualizados e aconteçam novamente Então é muito importante que tanto a instituição Alerj quanto a instituição Polícia Civil dialoguem, que nós conversemos bastante para que caminhemos juntos uma vez que o que estamos tratando é do interesse de toda a sociedade Eu consigo entender a preocupação da Secretaria da Polícia Civil argumentando que há entraves jurídicas Mas os candidatos têm o direito de saber quais são esses entraves jurídicos e se serão ou não solucionados Porque se não forem solucionados, é desrespeitoso com os candidatos e desconfortável também com os deputados que ficam aqui realizando audiências públicas sem solução E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí